A segunda leitura foi recolhida da primeira carta de São Paulo aos Coríntios e durante alguns domingos seguintes iremos estar escutando a segunda leitura desta mesma carta e minhas homilias também estarão seguindo esta leitura. São Paulo nos fala da igreja, da igreja que é composta por muitos membros diversos e cada um com suas características. Vejam o que nos ensinou o Papa Bento XVI sobre esse tema. Unidade na multiplicidade dos carismas, que são os dons do Espírito Santo. Graças a eles, a igreja apresenta-se como um organismo rico e vital. Não uniforme, fruto de um único Espírito que conduz todos à unidade profunda, assumindo as diversidades sem as abolir e realizando um conjunto harmonioso. E assim vamos começando a olhar também para a igreja e entendendo a igreja. E fácil olharmos para nós mesmos, se olhamos em volta, iremos perceber já no aspecto físico nossa diferença. Mas nossa diferença transcende o aspecto físico, o entendimento que temos de vida, os talentos que recebemos, as habilidades. Tudo isso nos faz diferentes e tudo isso enriquece a igreja. Tudo isso torna a igreja mais bela, torna nossa família, grupos de trabalho, as realidades em que nós integramos, belas por quê? Porque somos diferentes. Temos a tentação de perceber a diferença como um obstáculo. mas nos ensina, São Paulo, nos ensina o Papa Bento, que a diferença, ela enriquece. O que temos, nos foi dado. E não nos foi dado para que guardássemos, para que escondêssemos, ou para que usássemos apenas para nós mesmos. E o início da escritura, já nos apresenta isso. O livro do Gênesis, o primeiro capítulo, vai mostrar Deus criando. E por último, depois de tudo criado, cria o homem. E diz ao homem, eu vos entrego. Eu vos entrego tudo aquilo que criei. Eu vos entrego, para que possas cultivar, possas fazer crescer ainda mais. No capítulo seguinte, diz, o Senhor Deus tomou o homem, e o colocou no jardim, para que o cultivasse. Então, para fazer crescer. Para fazer desenvolver. Mas, como consequência do pecado, todos nós, sem exceção, temos a fortíssima tendência de querer reter tudo para nós. Não somente tudo, mas reter todos para nós. Tudo e todos para nós. É uma tendência muito forte que temos. E temos que ter cuidado com essa tendência, porque ela é consequência do pecado. E aí, quando olhamos para nós, e quando percebemos, é querer a posse das coisas e a posse das pessoas, é preciso perceber a presença do egoísmo, do individualismo, do indiferentismo. Realidades perigosas e realidades que não são boas. Realidades que deveríamos lutar contra. E o Papa Francisco, fala muito sobre essas questões. Destaco aqui, dois trechos do ano passado. No mês de maio, o Papa disse assim. Nessas raízes enfermas, encontramos o vírus do individualismo. Que não nos faz mais livres, nem mais iguais, nem mais irmãos. Mas pelo contrário, nos torna indiferentes aos sofrimentos dos outros. Já no mês de agosto, disse assim. Como os discípulos de Jesus, não queremos ser indiferentes ou individualistas. Duas atitudes feias contra a harmonia. A harmonia dessa obra criada por Deus. A harmonia que deveria existir entre as pessoas humanas. Indiferentes, olho para o outro lado. Como que passando por uma realidade de sofrimento, nem quero enxergar. Nem quero perceber. Direciono minha atenção para outra realidade. Isso é ser indiferente. Individualista, só para mim. Olhar apenas para os próprios interesses. E quantas pessoas vivem assim, aqui mesmo, na igreja. Não podem ajudar. Nunca tem tempo. Porque estão ocupadas demais. Com as suas próprias coisas. Unicamente com as suas próprias coisas. A harmonia criada por Deus. Nos pede para olhar para os outros. Para as necessidades dos outros. Para os problemas dos outros. E assim, de verdade, estar em comunhão com as pessoas. E construir comunhão com as pessoas. Nós somos sociais, diz o Papa. Precisamos viver nesta harmonia social. Mas quando há egoísmo. O nosso olhar não vai para os outros. Nem para a comunidade. Mas volta para nós mesmos. E isso nos torna feios. Maus. Egoístas. Destruidores da harmonia desejada por Deus. Então, falamos de harmonia, harmonia social, bem comum. São Paulo falava do bem comum. E bem comum é um dos temas centrais da doutrina social da igreja católica. E por isso, fui ao compenso de doutrina social. Recolhi ali uma ideia. Recolhi ali uma compreensão sobre bem comum. E diz a doutrina católica sobre o tema. É o conjunto de condições da vida social. Que permitem aos grupos e aos indivíduos. A atingirem de modo mais completo possível. A própria perfeição. Por analogia, entendemos que o agir moral se realiza na prática do bem. E o agir social no bem comum. Este pode ser entendido como a dimensão social e comunitária do bem moral individual. Todos os indivíduos deveriam estar comprometidos. Cada um ao seu modo. E cada um segundo sua capacidade. Na busca e desenvolvimento do bem comum. Agir em prol do outro. Agir em prol de muitos. É o antídoto. Para o devastador vírus que assola a humanidade. E não é covid. É egoísmo. Individualismo. Indiferentismo. Isso. Certamente. Mata mais. Fere mais. Causa mais danos. Do que o próprio covid. E é contra isso que temos que lutar. E a solução, repito, o antídoto desse vírus, é a disponibilidade para o outro. Para os outros. Porque isso é amar. E aí tiramos o olhar e o foco de nós mesmos. Não podemos esquecer, diz São Paulo. A cada um é dado a manifestação do Espírito. Em vista do bem comum. Não para guardar. Não para uso próprio apenas. Mas em vista do bem comum. E precisamos parar um instante diante de Deus e diante de nossa consciência. E nos perguntarmos. Eu tenho agregado aos ambientes que vivo? Eu tenho conseguido viver também para o outro? Ou estou demasiadamente focado em mim mesmo? É um ponto de reflexão para cada um de nós hoje. Somos diferentes. Nossas diferenças nos completam enquanto um corpo. Não nos dividem. Não deveria nos fazer competir. A minha debilidade é a qualidade do outro. E quando me uno ao outro, então, sou mais completo. Não posso viver ignorando que faço parte de um organismo. E que eu tenho também, para com esse organismo, deveres, obrigações, responsabilidades. E que esse organismo é maior. Muito maior do que eu. Comecemos por nossa família. A perceber como preciso colaborar para o melhor desenvolvimento da minha família. Para a maior harmonia da minha própria família. Depois podemos passar ao nosso ambiente de trabalho, de estudo. Podemos passar a pastoral que participamos. Podemos pensar na comunidade em que estamos. e que frequentamos. E que preciso torná-la cada vez melhor. Preciso, com a minha disponibilidade, com a minha vida partilhada, fazê-la crescer. Aprendamos a viver para o outro. E percebamos como este estilo de vida nos liberta, nos cura, nos realiza incomparavelmente mais. Para amar. Para amar e, desse modo, cumprir o mandamento de Deus. Precisamos aprender a viver menos para nós mesmos. Se não aprendermos isso, nunca seremos capazes de amar. Não, ao menos, amar como Deus espera e como Deus quer que amemos. Que possamos hoje ser capazes dessa reflexão honesta, sincera e, ao perceber nossas fragilidades, lutar contra elas. Não estamos sozinhos. A graça de Deus há de nos acompanhar e há de nos fazer fortes e melhores, se assim nós quisermos, se assim buscarmos, se para isso nos empenharmos, assim seja. A graça de Deus há de nos acompanhar.